E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem no Forza Horizon 4. Depois da última live que eu fiz na Mixer, o pessoal pediu bastante pra me trazer a configuração de tonagem e aprimoramentos completa do meu Lexus LFA. Então eu vou trazer pra você aqui tudo que eu fiz nesse carro, pra você aproveitar ele no modo online e no modo campanha também. Antes da gente começar, pra quem conhece essa série, a gente precisa bater uma meta de visualização pra me trazer outros carros pra você, tá? Então deixa o like, manda um salve pra mim nos comentários e verifique se você é inscrito aí do canal também. Estamos na parte de oficina de aprimoramentos, a gente vai começar aqui e depois a gente vai para as configurações de tonagem. Eu sempre gosto de começar aqui na conversão, troca de motor, boa notícia, esse carro aqui a gente não precisa trocar o motor dele. Troca de conjunto de transmissão, quem é experiente no Forza Horizon sabe que 90% dos carros tem que ter tração nas 4 rodas, essa é uma característica desse jogo. Aspiração, original, aerodinâmica e aparência, para-choque de corrida, original, aerofólio traseiro, original, pneus e aros, composto dos pneus, de corrida, largura, largura do pneu dianteiro, original, largura do pneu traseiro, eu sempre coloco no máximo porque aqui ele não sobe o PI, tá? Pra quem não sabe o PI, esse carro aqui a gente vai colocar na S1 900, tá? Se ele passar de 900, ele sobe pra classe S2, isso é o que significa PI. Estilo de aro eu estou utilizando a original, mas você pode trocar por um que tem o mesmo peso. Tamanho do aro dianteiro, original, tamanho do aro traseiro, original, largura de pista dianteira, original, largura de pista traseira, eu estou utilizando o máximo porque esse aqui não sobe o PI do carro e ele ganha aderência. Conjunto de transmissão, embreagem, original, transmissão, Eu vou utilizar aqui a transmissão original porque as escalas de marcha desse carro vêm bem configurada. Linha de transmissão, original, diferencial, diferencial eu estou utilizando de corrida porque não sobe o nível do carro, tá? Plataforma e controle, como você está vendo esse carro ele não tem a opção de trocar o freio, que é uma coisa que eu sou contra aqui no jogo, porque ele já vem com freio de corrida e esse freio de corrida sobe bastante o nível dele. Tinha que ter a opção da gente tirar esse freio de corrida porque a maioria dos carros não tem necessidade de utilizar e a gente poderia pegar o PI que ia sobrar e colocar mais peça de motor, mas beleza. Molas e amortecedores de corrida, barra estabilizadora dianteira de corrida, barra estabilizadora traseira de corrida, reforço no chassi original, redução de peso de corrida. Como você está vendo ali, a digeribilidade desse carro está em 8,3 e o ideal que a gente gosta é quando está em 8,4 no mínimo. Só que se a gente olhar nas estatísticas, a 97 km por hora esse carro tem 1,23 de força G lateral. Para a classe S1 está ótimo e a 193 km ele está 1,31, está ótimo também. Esse carro aguenta fazer curva em alta velocidade. Motor, entrada de corrida, coletor de admissão de corrida, sistema de combustível esportivo, ignição de corrida, escapamento de corrida, eixo de comando original, válvulas originais, cilindrada de corrida, volante do motor original. Certo, a gente terminou a parte de oficina de aprimoramentos, agora a gente vai para a parte que é muito importante também, que é a configuração de tunagem. Não se esqueça, se você quer mais vídeos como esse, eu preciso do seu feedback, então deixa um like aí e manda um salve para mim nos comentários. Estamos na parte de configuração de tunagem, se você tiver dúvida em relação a qualquer coisa que eu estou alterando aqui, me peça aí nos comentários que eu te mando a relação completa para você aprender a fazer as suas próprias configurações. Pressão de pneus eu estou utilizando o mínimo, não tem problema aqui no Forza Horizon. A escala de marcha, como eu não coloquei transmissão de corrida, é porque como você está vendo aqui, as escalas vêm bem configuradas. Você pode copiar aqui a minha transmissão final, que está em 4,82. Aqui na parte do alinhamento, principalmente a cambagem, eu fiz observando a temperatura dos pneus. Já tem vídeo aí no canal. Esse aqui é o padrão de caster que eu gosto de utilizar, é na casa de 6 a 7. Eu estou utilizando 7 aqui, porque eu não vi tanta diferença de digeribilidade no carro. Mas geralmente eu utilizo 6. Aqui na barra estabilizadora, eu fui testando até achar essa configuração aqui. O carro não sai de traseira, mas eu não exagerei na barra estabilizadora traseira. A dianteira eu deixei alta, porque eu percebi que a dianteira dele estava um pouco mola. Então eu deixei mais alta do que a traseira. Aqui nas molas, eu estou utilizando essa configuração, que é uma configuração padrão, que já tem nas dicas de configuração de tonagem do canal. A altura do carro, geralmente eu gosto de deixar na casa de 12 centímetros. O máximo aqui é 10, então eu coloquei no máximo. Aqui na parte do amortecimento, configuração padrão, eu deixei essa aqui em 5, tá? Aqui na parte da aderência, como ele não está utilizando para-choque de corrida e nem aerofólio, então a gente não pode alterar nada aqui. Mas se você observar a aceleração gelateral desse carro, ele tem muita aderência, então não tem necessidade de colocar o aerofólio nem para-choque de corrida. Aqui nos freios, essa é a minha configuração padrão, principalmente porque eu não utilizo freio ABS. Aqui no diferencial, essa aqui é a configuração padrão que a gente usa, está na maioria dos carros. Só aqui no centro que a gente gosta de alterar. Se o carro tem muita manobra, deixa em 70, se ele tem pouca, coloca em 80. Geralmente classe A, que é uns carros bem duros, a gente coloca até 100%, beleza? Certo, terminamos a parte de configuração de tonagem. Eu vou aproveitar que eu estou em live agora na Mixer. Se você não me segue na Mixer, o link está fixado aí nos comentários, beleza? Eu vou aproveitar aqui e vou procurar uma corrida no modo online. Já estou entrando aqui, tem até uma Colossus ali, vamos ver o que vai dar. Vamos lá cair na Colossus, tá? Última corrida. É bom que essa aqui é bem grande, já dá para a gente testar o carro só nessa pista aqui, porque tem bastante curvas. Dá para a gente entrar bem rápido nas curvas, porque eu não sei se tem alguém aqui que está com o carro de velocidade. Então, o meu carro, ele é bom de velocidade, mas não é aqueles carros a pelão, né? Então, a gente tem que aproveitar bastante o começo. O Rei está aqui, ó, correndo comigo. Ele sempre está acompanhando as minhas lives. O bom de quem me segue na Mixer também, nem sempre eu estou lá, eu estou sempre no YouTube, porque na Mixer eu não sou parceiro ainda. Para quem não é parceiro da Mixer, ela trava para os espectadores de propósito. É só depois que eu virar parceiro, depois que eu acumular um total de 2.000 seguidores. Por enquanto, a gente está com uns 1.040 por aí. Olha só, essa curva aqui tem que arriscar. Olha só, perdi um pouco a frenagem, tá? Não pode bater forte. Se bater forte, seu carro para e o pessoal passa na sua frente. E acabou-se a corrida. Agora essa parte aqui é mais tranquila, tem mais curvas de alta. O esquema é o seguinte, não pode frear demais. Eu estou vendo que o pessoal freia bastante, tá? Uma coisa que eu recomendo é você, por exemplo, adiantar a frenagem. Essa técnica eu aprendi com um dos pilotos aí do Forza Motorsport, que pediu para mim adiantar mais a frenagem, para você entrar com uma velocidade constante, não muito lento, tá? Para você sair mais rápido na saída da curva. Essa técnica é muito boa. O pessoal da live está perguntando para mim por que eu apaguei o vídeo lá, aquele vídeo que eu postei, que o cara bateu no meu Lexus. Na hora que eu estava ganhando algumas corridas de uma equipe grande aí, tá? E assim, teve uma corrida que eu fui ganhar com bastante, com uma certa facilidade desse cara. Aí, estava ele e um amigo dele. E um dos amigos dele estava bem próximo do meu carro, assim, não conseguia passar o meu Lexus. Estava mais... Eu acho que o meu Lexus estava nos 315, por aí. E o cara estava de Dodge Viper com motor V10. Dodge Viper, motor V10. É um excelente carro, mas não passa de 315, cara. E esse cara, ele bateu o meu carro e empurrou o meu carro. Meu carro chegou a 377. Então, o pessoal falou, ok, isso aí é hack. Faz o link disso aí. Aí, eu fiz o vídeo, postei no canal. Aí, esse cara é gringo e ele mandou uma mensagem pra mim, pediu pra um piloto profissional da equipe 1%. E ele me conhece, esse cara. E ele conversou comigo, mandou umas mensagens falando que, ok, esse cara é confiável. Ele disse que a internet dele estava ruim. Ele me mandou prints da internet dele, e disse que não era hack. O problema era a internet dele. Aí, eu, beleza, tranquilo. Eu vou... Eu peguei e apaguei o vídeo, né? Porque eu não quero criar inimizade, né? Você tem que criar amizade com a galera. Principalmente quando você está começando no jogo. Porque essa galera tem muita informação que elas podem te passar. Então, é melhor você deixar algumas coisas passar e criar amizade com a galera e pegando informação. Tanto é que eu fiquei trocando ideia com essa galera e o pessoal falou pra mim que... Cara, o pessoal falou... O Conegues aí disse que era exagero, mas a galera falou, os gringos, falou pra mim, PC tem um segundo de vantagem em relação à Xbox. Às vezes, um cara, assim, que é novato, que é novato e joga no PC, ele vira pra mim e fala, mas, Muka, eu jogo no PC e eu estou perdendo corrida. Por que eu não estou ganhando se eu jogo no PC? É a mesma coisa de alguém chegar em mim e falar pra mim, Muka, se eu comprar um controle elite, eu vou ganhar corrida? Aí, aquele negócio, o controle elite vai andar sozinho, o computador vai jogar sozinho. Se você não conhece as técnicas, então você não vai aproveitar aquela ferramenta que você tem, um computador top com bastante FPS, um controle elite que te dá mais comodidade na pegada, te dá uma pressão legal. O controle elite 2, cara, eu acho que ele é top pra quem gosta de jogar jogo de corrida, tá? Porque parece que ele tem como você regular o analógico. Eu acho o analógico do controle nosso normal muito mole, tá? Então, eu acredito que esse controle elite, pelo que eu vi, tem como você regular a pressão do analógico, você pode aumentar a pressão do analógico, você pode, por exemplo, dar só um leve toque pro carro virar, não ficar dando aqueles toquezinhos, porque quanto mais toquezinho você dá no carro, dependendo do carro, ele segura um pouco a velocidade, é bem sutil, mas corrida, a gente trabalha com questão de milésimos, tá? Corrida, qualquer coisinha, você perde, é milésimos. Milésimos no final da corrida, ela vai se convertendo e vira minutos, tá? E você perde muito tempo. Beleza? Estamos na reta final aqui, tá? Espero que tenha gostado do vídeo. Like, comenta aí, e eu trago mais pra você, beleza? Até a próxima. E aí Tchau, tchau.